Bom dia, boa tarde e boa noite pessoal, aqui quem fala é o Dudu, sejam bem-vindos a mais um vlog aqui do canal Eu acabei, são mais ou menos aí galera, umas 8h30, eu acabei de sair do tubo ali atrás, estou usando a câmera frontal aqui para gravar para vocês Esse vlog, vocês vão escutar bastante barulho de carro, etc, a iluminação talvez esteja bem ruim, tá? O que acontece galera? Eu estava fazendo aquele vídeo, né, referente a emagreça a 5kg de uma semana E faltou algumas coisas assim galera, que ficou um pouco mal explicada, tá? Com referência ao índice de massa corpóreo, né? Que não adianta você ter, sei lá, 1,70m e 60kg que você não vai conseguir fazer esse esquema aí do emagrecimento, tá? Perder 5kg em uma semana, você vai virar um palito, você vai acabar passando mal, tá? Então o que que acontece? Geralmente essa ideia de você perder 5kg em uma semana, né, além de fazer os exercícios ali e tudo mais E fazer essas 3 refeições por dia É simplesmente pra pessoas que estão muito acima do IMC, do índice de massa corpórea, tá? É aquela pessoa que está muito gordo mesmo, cara, sei lá, você está com 1,70m e está com 110kg, entendeu? Cara, aí sim você consegue perder esse peso, tá? Eu estou usando a câmera frontal aqui e vou esperar que o pessoal passar, né? Porque geralmente, o que que acontece? Eu desci no tubo lá e aí eu estou indo, tipo, pra casa Eu tenho que andar umas 10 quadros, assim, então eu não sei se a iluminação vai ficar boa Se bem que vocês conseguem ver aqui que é tudo mais ou menos, né? Estou amarelo Então, assim, e usando a câmera frontal Então o que que acontece? É... Espera passar o carro aqui Gravar na rua é assim mesmo, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou chegar em casa, tá? Então eu vou andar 10 quadros Geralmente demora uns 10 minutos até eu chegar em casa andando Já é um aquecimento, tá? Pros exercícios que você vai fazer depois que você chegou do seu trabalho Né? Depende do horário que você chegar do seu trabalho aí, tá? Então isso é bem importante Porque não adianta só você diminuir o consumo de comida gordurosa De refrigerante, de bolacha recheada, tá? Bolacha água e sal Margarina, maionese, essas coisas Não adianta você só ficar cortando isso Sendo que você não faz exercícios, tá? Senão você não vai conseguir queimar a caloria Então o que que acontece? Eu vou chegar em casa Eu recomendei pra vocês É algo importante também vocês tomarem cuidado com o joelho, né? E com as articulações Só que assim, tem gente que talvez não consiga andar ou correr Porque a vila ou o bairro é muito perigoso Você pode ter uma esteira em casa Ou simplesmente Você pode comprar uma corda E ficar pulando corda, tá? Ou fazer pequenos exercícios aeróbicos Como polichinelo e afins Certo? Então o que que mais que você pode fazer? Você vai fazer isso durante 30 minutos Você primeiro se alonga, se aquece, né? São exercícios bem básicos, cara Quem é que não sabe correr? Tá? Então, né? Enfim Outra questão também que eu gostaria de falar, assim É a questão da genética, galera Eu sei que tem muita gente que deve ter problema de hipotiroidismo Que deve ter aquela gordura Que todo mundo da família é gordo, etc, etc, etc Aí, nesses casos, realmente é médico, tá? Não tem muito o que fazer Se você precisar de um acompanhamento médico E, cara, realmente é fechar a boca Uma grande estratégia é tomar muito líquido Claro, não tomar líquidos em excesso E outra Você pode reter líquido sim Mas tem uma grande diferença de você perder líquido E você repor E você falar assim Ah, eu não perdi 5 quilos em uma semana Isso é impossível Porque eu tô tomando muita água Mas perceba Que você pode ganhar isso em músculo Da perna, da panturrilha Tá? No caso das coxas, do glúteo ali Pode ganhar também Uma massa muscular um pouco Na parte do abdômen Tá? Na dorsal Porque simplesmente você usa pra ficar em pé, né? Mas o que você mais vai sentir, assim É o músculo da canela O músculo da panturrilha O músculo da coxa Tá? O músculo posterior ali Que são das nádegas Ou da bunda, né? Dependendo da pessoa Então é isso Se você tem uma massa corpórea Muito maior que a sua altura, cara Tá desproporcional Vocês procurem ali Eu vou deixar linkado aqui Na descrição do vídeo O cálculo E o índice De massa corpórea Então o que que acontece? Vocês vão lá Calculam E vocês veem se vocês estão muito acima do peso Tá? Então É justamente pra isso Certo? Proporção, galera Não adianta você ter Um metro e oitenta De altura Um metro e noventa Geralmente o peso Pra esse pessoal aí É cem quilos Tá? Uma pessoa que tem um metro e noventa Geralmente pesa aí É noventa Cento e dez quilos É um peso normal Tá? Porque a pessoa é muito alta Então ela é proporcional Agora se você colocar cem quilos Em uma pessoa que tem um metro e sessenta Cara, a pessoa vai ficar muito gorda Entendeu? Aí sim ela consegue Fazer A perca de cinco quilos por semana Beleza? Bom, eu vou ficando por aqui É... Eu sei que a imagem tá bem ruim Mas eu espero que o áudio estivesse bom Tá? Porque são várias quadras que eu tenho que andar Eu levo dez minutos pra atravessar dez quadros Dá mais ou menos aí um quilômetro Fica essa dica também pra vocês Quem anda de ônibus, de metrô É... Vê se fica proporcional Ou se não fica muito perigoso Vocês... É... Terem uma mochila nas costas Tá? Uma blusa Porque eu sei que geralmente mulheres usam bolsas E fica difícil você andar com bolsa na rua É... Mochila fica mais prática Ou... Simplesmente veste uma calça jeans Pra ir trabalhar Não precisa ser uma calça jeans justa Uma calça jeans mais folgada Aí... Já porque eu sou homem eu acabo usando calça jeans um pouco mais folgada É... Sapato Não adianta você ir trabalhar de sapato alto Ou você pode simplesmente levar um sapato E deixar no armário da empresa Só um sapato, sapato alto, etc Né? Aí você pode vir andando Então tem que ter um tênis confortável pra corrida Não precisa fazer investimentos caros, tá? Simples assim, entendeu? Você não precisa falar Ah, vou comprar um tênis de 300 reais De 200 reais Porque agora eu vou correr Vou ser maratonista Não Não é assim que funciona E não é isso que eu quero dizer também Ok? Espero que isso tenha ficado bem claro Mas tem que ter Sapatinho confortável ali Pra fazer seu exercício E... A... A minha janta Vão ser assim Dois pão francês E de novo Um leite com achocolatado No caso um nescau, certo? E daí Dali em diante É só tomar banho e dormir Só que o que que é interessante É comer Antes de ir fazer exercício Ou fazer exercício E depois comer Né? Tem essas duas vertentes Tá? Então assim Toma água Antes de ir fazer o exercício Certo? É... Come ali Uma... Uma maçã Come uma... Sei lá Uma banana Se você tiver Maçã em casa E daí vai correr Vai fazer teu exercício ali Por meia hora Você vai ver Que você vai Começar andando Não precisa correr Aqui no desesperado Faz isso por 30 minutos Descansa Faz pausa Se você não se sentir bem Trabalha bem Sua respiração Né? E cara Fecha a boca Certo? Comida, gordura Refrigerante Essas coisas Pro dia seguinte E vai seguindo isso Tá bom? Aí Vamos ver Se realmente Você não vai sair lá Dos 110 quilos Com 1,60m de altura Né? Pesando 100 quilos Certo? Eu sei que no começo É bem difícil Né? Porque teu estômago Tá dilatado E tudo mais Mas cara Pessoal Enche Toma água Sempre antes de que for fazer Alguma dessas refeições Vocês vão ver Que vocês vão comer Bem menos Entendeu? Certo? E acho que a princípio São essas aí A dica de exercício E de janta E eu precisava deixar Bem claro O tipo de pessoa Que poderá sim Perder É... A questão do peso Tá? Então não adianta Você vir aí E falar assim Ah Guido Eu tô na academia Aqui Entrei na academia Comecei a fazer musculação E não perdi Nenhum quilo Não sei o que Vou pra academia Malho lá Por uma hora Cara Depende do exercício Aeróbico Que você tá fazendo E de novo Se você ficar Se auto sabotando E não tomar líquido E não simplesmente Fazer Essa parte Do... De alimentação Regular Ou não fazer É... O exercício Corretamente E fechar a boca Não adianta Entendeu? Pro pessoal que gosta De tomar cerveja Infelizmente Né? Pode ganhar Em músculo Também Certo? O pessoal que faz Musculação Fala Eu não emagreci Nada Mas você tá trocando Gordura Por músculo Então Você pode falar assim Ah eu não emagreci Não cara Veja a proporção Que você tire foto Antes E veja se você conseguiu Realmente Ficar proporcional Naquilo Agora Se você já é magro E você quer ficar Mais magro ainda Cara Você pode acabar Passando mal Pode acabar morrendo E daí eu não me responsabilizo Entendeu? Eu hoje em dia Tô aqui tranquilo No meu peso ideal Eu tô com 75 quilos Tenho 1 metro e 71 Eu gostaria muito De chegar aos 80 Né? Por a É Perna Braço Assim Mas eu tô com uma barriga aqui Que eu tô bem saudável Então eu tô tranquilo Não tô aqueles É gordão de sumô Nem nada do gênero Tá? Passando aqui os carros Os caminhões Eu já estou quase chegando Na minha casa Eu vou ficando por aqui Faltam ainda Três quadras Ou seja Andando e falando aqui Eu acabei levando mais do que 10 minutos Mas tá bom pra mim aquecer aí E depois eu vou Pra minha corrida ali Porque eu preciso manter meu condicionamento físico Esse vídeo era mais pra sair a própria voz Em público aqui Eu sei que a imagem não tá tão boa Eu fiz alguns testes antes Mas eu espero que tenha ficado legal aí Porque eu tô falando bem perto aqui do microfone Né? Mas a vida segue Certo? Então é isso Forte abraço pra todo mundo Juízo Lembre-se Pular a corda em casa Fazer polichinelos Correr em volta da quadra da sua casa Ou num parque Se for mais tranquilo E se você conheceu as pessoas do seu bairro Pra não ser perigoso Começar a descer em um ponto antes da sua casa Se ele não for muito longe Se ele já for longe Tá tranquilo também Se o ponto da sua casa já é longe Usar sapatos confortáveis E a roupa adequada Pra fazer ali uma corrida Certo? Você pode ter ali Até Uma bermuda Que seria interessante Porque você vai acabar suando Vai acabar perdendo líquido E tomar bastante líquido, galera E eu acho que é isso Beleza? Gostou do vídeo? Curte, compartilhe Se inscreve no canal aí E fui! E aí